Procuradores da República e promotores podem receber um aumento de até 11 mil reais nos próximos meses. Se regulamentado, a medida pode causar um rombo mensal de mais de 140 milhões de reais aos cofres da União e dos Estados. A regra que vai permitir o pagamento de um adicional de 33% no pagamento dos procuradores da República foi aprovada pelo próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quem consegue um aumento desse numa canetada, assim, sem uma grande discussão, sem mostrar competência, sem mostrar trabalho, nós vamos dar aqui um aumento de 33% porque podemos. O adicional que se estende aos procuradores estaduais poderá ser pago sem respeitar o limite constitucional que barra salários acima do teto de 39 mil reais pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora tenha um teto constitucional, as indenizações que eles recebem tornam esse teto insignificante. A gente até chamou o relatório de teto decorativo. O fato é que se todos os procuradores federais e estaduais receberem um adicional, a conta passa de 145 milhões de reais por mês. Isso em plena crise econômica, que caracteriza mais uma gastança pública às vésperas das eleições. Em nota, o Conselho Nacional do Ministério Público afirma que a medida não cria o benefício e que é apenas uma recomendação para que as unidades do MP regulamentem o direito à compensação com o penduricalho de 11 mil reais por conta de acúmulo de processos e que, além disso, os pagamentos estão sujeitos ao teto constitucional. No Brasil, cerca de 25 mil servidores recebem acima do teto federal do funcionalismo. Pagar essa diferença custa aos cofres públicos 2 bilhões e 600 milhões de reais por ano. Dinheiro que seria suficiente, por exemplo, para se construir 16 fábricas de vacinas, como as do Butantan. Um projeto de lei que está em tramitação há seis anos no Congresso quer acabar com a farra dos altíssimos salários. Esse projeto de lei, a ideia dele é acabar com os penduricalhos. E penduricalhos, que são subterfúgios para furar um teto de 39 mil e 200 reais, que hoje é mais do que elite, uma casta muito pequena da gestão pública. A gente deixa de investir 2,6 bilhões de reais por ano em políticas públicas de saúde, educação, segurança.